Olá pessoal, bem-vindos ao Book Haul de Abril. Eu penso que não vou ter mais livros novos este mês. Eu pelo menos não tenciono comprar mais livros. Não sei se ir a receber mais, em princípio não. Mas vamos a isso. A primeira coisa que eu vos quero mostrar são dois livros, que não são meus, mas que eu vou inserir aqui no meu Book Haul porque vocês irão vê-los brevemente aqui no canal, porque eu irei lê-los. Foram dois livros que a Olga me enviou. Eu acho que há aqui um deles que ela me vai enviar mais um ou dois. O primeiro é o Descender. Este é o volume 1, escrito pelo Jeff Lemire e com a arte de Dustin Nguyen. Acho que é assim que se diz. Este, por acaso, já li. Eu recebi e li-o logo. E disse a Olga que tinha gostado bastante. Eu acho que ela me vai enviar o volume 2 e 3. Portanto, estejam atentos ao wrap-up do mês. E, eventualmente, irei fazer também uma opinião quando ler mais do que um volume. Porque há séries que eu gosto de ler mais do que um volume. Esta, especialmente, acaba ali num cliffhanger. Mas, eu normalmente não gosto de coisas de sci-fi. Este é sci-fi. Mas gostei do menos deste. Aliás, Jeff Lemire nunca desaponta. Pelo menos, tudo aquilo que eu li até agora, nada me desapontou. O outro, se vocês pensaram em Jeff Lemire... Exatamente. É mais Jeff Lemire. Este é SS County. É um tijolinho. Estou muito entusiasmada para ler. Este... Não percebi se é completamente autobiográfico ou se é inspirado em algumas experiências que o autor teve. Mas eu estou muito entusiasmada para ler este também. E esta capa é brutal. Portanto, estes dois foram investados pela Olga. O mês passado foi o encontro do Clube dos Clássicos Vivos. E... Como é que se chama? A Guerra e Paz ofereceu uma série de livros ao Clube. E quem esteve no encontro recebeu um livro. Eu escolhi este que já vos vou mostrar. Exatamente porque era o único que eu ou não tinha lido ou não tinha já nas minhas estantes. Lord Jim, do Joseph Conrad. Eu, do Joseph Conrad, tenho um livro que é provavelmente um dos livros mais conhecidos dele. Que é muito mais pequenino. Que eu agora não me recordo não. Mas que saiu com... Clássicos da visão. E que é o coração mais negro. Coração negro. Coração... Qualquer coisa assim. Eu achei isto que queria ser interessante. Acho que vai ser uma coisa ligeiramente diferente do outro livro do autor. Mas sim. Estou com vontade de ler. E espero lê-lo ainda este ano. Álgores. Nesse dia. Eu tive a sorte. Que a Daniela e a Edith deram boleia. E quando acabou o encontro. Nós estávamos com vontade de... Não só ir lanchar. Mas também de ir ver uma livraria. Porque já gostávamos em Lisboa. E acabámos por ir à FNAC. Do Colombo. E eu comprei. Aproveitei. E comprei a prenda de... Para a Dia do Pai. Que por acaso era logo na segunda-feira a seguir. Portanto, foi mesmo a jeito. E o livro que eu comprei para o meu pai. Era um livro que tinha saído na sexta-feira anterior. Tudo ali mesmo. Não podia ser mais em cima da hora. Foi um livro da Natália Correia. Nessa sexta-feira tinham saído dois. E foi um deles. Eu agora não me recordo o nome. Mas eu se for ver. Quando estiver a editar este vídeo. Eu vou colocar a capa aqui. Daquilo que eu comprei. Mas por acaso fiquei com vontade de comprar o outro da Natália Correia também. Um dia destes virá a viver cá para casa também. E para mim comprei um livro que eu já estava para comprar já há algum tempo. Que é Os Contos Completos da Flor Bela Espanca. Nós temos cá em casa os sonetos. E alguma obra de poesia da autora. Mas quem gosta de Contos que é em casa sou eu. Portanto, este ainda não existia. Mas pronto. Agora já existe. E agora já o posso ler. Que será um dia. No futuro. Não sei se será este ano. Mas já está cá em casa. Que é o que interessa. Agora. Se vocês viram o meu... Vlog. De março. Se vocês viram o unboxing que eu fiz deste livro. A Dora enviou-me este livro. O Black Eyed Susan. Que acho que é um thriller. Esta é a versão em inglês. De capa dura. Eu estive até às últimas para comprar o próximo livro. Se vocês já acompanham o canal aqui há algum tempo. Sabem que eu sigo a série Harrow County. Mas que compro a versão em inglês. Porque tenho seguido quase desde o início. E saiu agora no final de março. O sétimo volume. Que vai ser o penúltimo. Porque o último é o oitavo. Que vai sair em outubro. Salve erro. E eu estive a adiar. A adiar. A adiar. A compro do sétimo volume. Até que não o adiei mais. E as minhas compras do mês de março. Basicamente foi o sétimo volume. E a pre-order do volume oito. E pronto. É o fim. Já está encomendado. E quando sair. Eu vou ler. Este sétimo volume. Chama-se Dark Times A Coming. É assim que lá está escrito. Esta banda desenhada. É pelo. Cullen Bunn e Tyler Crook. A arte é de Tyler Crook. E é escrito pelo outro. Senhora. Eu adoro esta banda desenhada. E já já tenho isto aqui. Alguns dias cá em casa. E ainda não li. Shame on me. Olá pessoal. Hoje venho gravar o resto do book haul de Abril. Porque eu já tinha gravado o meu book haul todo de Abril. Mas não sei porque a segunda parte do vídeo ou a parte final do fecheiro que eu tinha gravado em vez de continuar com o suco que eu estava a dizer. Não. Começou o fecheiro que deve ter corrompido. E começou com aquilo que eu estava a dizer outra vez inicialmente. Ou seja, no início do vídeo. No início do vídeo. E pronto. Eu tive... Tive para não gravar o resto. Mas eu tinha que gravar qualquer coisa para acabar o vídeo. E por isso mesmo. Afinal, venho-vos mostrar algumas das coisas que... Os livros que faltavam. Que a minha parte... Eu acho que não são livros que não interessam a ninguém. Mas... A não ser a mim. Óbvio. Já agora mostrar também algumas coisas que recebi no meu aniversário. Mas que não tem nada a ver com livros. Então, os próximos três livros que eu vos vou mostrar foram... Foi uma prenda... Foi uma prenda de anos. E... São livros técnicos. São livros relacionados com a minha área de trabalho. E que foi eu que escolhi. Mas houve um familiar com a versão. Portanto, o primeiro... Este... O segundo... Este... Estão todos relacionados com o mesmo tema. Estão relacionados com... Criação de padrões. E criações de padrões especificamente para tecidos. E o último... Este... Que está uma capa muito bonita. E pronto. E são assim as coisas mais técnicas. No segmento daquilo que eu recebi nos meus anos. Recebi uns fones. Daqueles sem fios. Que já me está a dar muito jeito quando estou no meu estúdio. Porque... Assim posso ouvir audiobooks sem incomodar quem está ao meu lado. Também posso ouvir música, obviamente. Posso ouvir os vossos vídeos do YouTube. Para o pessoal que é do booktube. Portanto, posso estar a trabalhar e posso estar-vos a ouvir. Porque... Porque uma coisa é que quando a pessoa está com o computador a fazer certo tipo de trabalhos. Pode estar a ouvir. Mas assim posso estar sem incomodar quem está ao meu lado. Recebi também uma mochila. Com um tamanho bastante simpático. Nem muito grande, nem muito pequena. Obviamente que não consigo colocar o meu computador lá dentro. Porque o meu computador até é bastante grande. Mas... Para o dia-a-dia é fantástica. E para quando vou para o meu estúdio também. Desde que levo o computador no outro sítio. Ou então tenho que levar outra mala para o computador. De aniversário. Acho que foi só isto que recebi. Eu normalmente não recebo... Livros nem... Nem coisas destes anos. No meu aniversário. Já lá vão os tempos. Agora só compro os meus livros. Depois. Agora mais próximo do dia 23 de Abril. O dia do livro. Houve uma feira. De livros manuseados. Na Bertrand. Da minha cidade. Da mesma maneira como o ano passado. Consegui encontrar banda desenhada preços ridículos. Mas desta vez só trouxe dois livros. Não pelo preço. Mas era porque eram dos poucos que me interessavam. Aliás nem me perdi a ver... Como é que se chama? Walking Dead. Porque estavam lá a dois minutos. E um de eles estava ali a dizer. Ah. Não tenho o primeiro. Só tenho a partir do 5. E eu. Ainda bem. Porque eu só tenho o primeiro. E assim não vou continuar a comprar. E não me tento a comprar mais Walking Dead. Talvez para uma próxima. O que é que eu encontrei? Encontrei. Dois volumes do Lock and Key. Do Joe Hill e Gabriel Rodrigues. Portanto. Este é o segundo volume. Head Games. Ali esta série de banda desenhada. Que tem seis volumes. Quando? Comecei a ler para aí em 2015. E terminei de ler o ano passado. Eu fiz um vídeo de opinião sobre a série toda. Gosto imenso da série. Está muito bem escrito. E os desenhos ao início não me estavam a conquistar. Mas agora sou completamente fã. Cinco horas. Estes livros. Mesmo em paperback. Costumam estar à volta dos 17 horas. Entre os 17 e os 20 horas. Portanto. Foi um achado. Está moderadamente em bom estado. E o terceiro volume. Crown of Shadows. Em hardback. Eu raramente compro a BD em hardback. Também a cinco euros. E se vocês forem procurar em Book Depository e por aí fora isto custa vinte e poucos. Portanto. Outro grande achado. E eu não vos pedi abandonar lá. E agora estou tramada porque eu quero o resto. Quero o resto da série e vou ter que abrir os cordões à bolsa. Porque mesmo em segunda mão não é das coisas mais baratas. Mas é uma série que vale-me mesmo a pena. Que eu quero ter nas minhas estantes. Portanto vai ser uma que eu irei colecionar ao longo dos tempos. Por hoje não vos vou mostrar mais nada. Eu já tenho ali os livros que vou mostrar no book haul de maio. Porque eu comprei-os numa semana. E aí. Aqui. Comprei-os a uma quarta. Foram os pedidos numa sexta. E na terça e na quarta de feira da semana seguinte já cá estavam. O que nunca acontece. Normalmente demora quase duas semanas a chegar. Do Awesome Books obviamente. Mas eu só vos vou mostrar em maio. Posso mostrar-vos logo no início. Por isso. Não vão gostar muito tempo à espera. E eu ia dizer que estava entesiasmada com o ódio de livros. Não. Mas eu estou entesiasmada com todos. Vão ter que esperar para ver. Foram estes os livros que chegaram cá a casa durante o mês de Abril. E vocês conseguiram resistir a comprar livros durante este mês? Ou sucumbiram à tentação de comprar livros? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí